O que é isso? Com certeza, com certeza Até logo, não foi logo? Exatamente, foi Vamos lá, vamos lá Pera aí, aqui, carrinhos lá, agora E aqui pra você, vai! Sumou! E disse adeus no espelho Como a dor Vai minha estrela Iluminando Toda esta cidade Como o céu de luz Seu brilho silencia Todo som As vezes você anda por aí Brincada e se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar Mas é só você chegando Eu esqueci de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Vira as estrelas Na Na estruidão Espero você voltar Dança e bom Dança e bom Anoiteceu Eu olho pro céu e vejo Como é bom Vira as estrelas Na Na Escuridão Espero você voltar Pra saidor Pra saidor Luiz Beludinho É, Emílio Santiago Emílio Santiago Emílio Santiago Passado também Ele deixou ano passado Berencaneiros Vamos contratar as homens, né? Telefone Olha só 88 93 11 26 17 Ou 99 55 040 36 Pode ligar Qualquer hora Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada Exatamente Eles vão lá e fazem a festa Fazemos qualquer vez Estamos ao vivo com o Beri e Carlinhos aqui E agora vai ir de o som nessa caixa Que o mar é uma boca comparada ao branco E eu fico certa quando o nosso amor diz que o mar é uma boca comparada ao branco O que o mar é uma boca comparada ao branco caro de parte do nosso irmão Chifra, que até quando a água é uma boca O que é meu não se divide, nem tão pouco se admite em nosso amor do crente A terra lua se arrisca no calpite Quem o nosso amor duvide Forte ou fraco, alegre ou triste Com Madalena, meu peito percebeu Que o mar é uma rua comparada ao prato Que viveu e certa quando o nosso amor te espera Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Madalena, que é meu não se divide Nem tão pouco se admite pelo nosso amor duvide A terra lua se arrisca no calpite Quem o nosso amor duvide Forte ou fraco, alegre ou triste O Madalena 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 Aêêêêêêê!